Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais uma campanha de Victoria 3, começando agora no canal. Dessa vez, nossa campanha oficial da nova DLC, nós vamos jogar de Colômbia e nós vamos formar uma nação, meio escondida ali. Tomara que dê certo, vamos ver se eu consigo fazer isso, mas não é a Gran Colômbia, galera, não é a Nova Granada, não são aquelas nações que vocês estão acostumados ali, tá? É uma nação escondida mesmo. Vamos lá, vamos para a Jogatina, vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Galera, vamos começar a nossa Jogatina aqui e eu já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo. Afinal de contas, isso faz muita diferença aqui para o canal e não te custa nada, cara, é só alguns cliques aí, pelo amor de Deus, faz isso aí. Agora, se você gosta de Victoria e principalmente se você está por dentro das novas mecânicas, cara, deixe aí nos comentários, eu vou precisar da sua ajuda. Dessa vez eu não acompanhei os Dev Darius, então vou ter que reaprender muita coisa aqui, porque já faz muito tempo que eu não jogo Victoria. E ainda aprender as novas mecânicas, preciso da sua ajuda, hein? Conto com você. Vamos lá, vamos selecionar a Nova Granada e começar a nossa Jogatina, tudo bem? Mas antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu curso do Zero Programador, galera. Para quem não sabe, esse aqui é um curso focado em você que quer aprender programação, mas não sabe nada ou sabe muito pouco, tudo bem? Se você quer iniciar a sua jornada, nesse curso aqui eu vou te entregar toda a base da programação que você encontrarei ali em uma universidade, em um curso superior, um curso de ciência da computação, um curso de análise, enfim, toda essa base teórica vai ser entregue para você. Mas não para por aí, nós também vamos integrar toda aquela parte de testes, de software, de API REST, de GitHub, de ferramentas, frameworks, coisas que você precisa, aquele conhecimento mais técnico que você precisa para trabalhar no mercado. A ideia é que você saia desse curso com um conhecimento superior ao de um júnior, ou seja, bem diferenciado mesmo, tá? Se você não sabe, por acaso, eu sou doutor em ciência da computação pela USP, eu sou professor em Universidade Federal, eu trabalho com programação, com desenvolvimento e tudo mais, desde 2004, eu tenho uma longa jornada para te passar aqui. E a ideia pessoal desse curso não é simplesmente eu te entregar um monte de aulas e você se virar com isso. Não, você terá acesso direto a mim para tirar suas dúvidas, para corrigir seus exercícios, para realmente dar aquele suporte necessário para você brilhar na carreira de programação. Neste momento, as matíquulas estão encerradas, mas você pode se inscrever na lista de espera e nós vamos abrir uma turma bem especial agora, já, nesse finalzinho de ano, pessoal. Então, dá uma olhada, porque é uma turma muito especial, uma turma que vai ter não só valores diferentes, mas vão ter alguns bônus ali diferentes. Então, cara, se inscreve porque vale a pena, você vai ser o primeiro a ser notificado. Tudo bem? Vamos lá, galera, vamos continuar nossa campanha aqui. E, pessoal, eu estava dando uma olhada, a Colômbia, ela tem alguns problemas aqui, né? Na verdade, Nova Granada, eventualmente Colômbia, vamos ver. E o grande problema dela, né, vamos começar aqui pensando. Primeiro, ela está em vigésimo censo no ranking mundial, que não é um ranking tão ruim, mas também não é um bom ranking. Ela é simplesmente uma nação quase que desconhecida. E a grande sacada aqui, pessoal, e o grande problema dela, na minha visão, é isso aqui, ó. O mapa populacional dela é muito fraco. Ela praticamente não tem gente, pessoal. Isso aqui dá uma quebrada muito grande para uma nação que quer se industrializar. Inclusive, eu já quero combinar isso aqui com vocês, nós não vamos seguir o caminho ali do marxismo, do comunismo, etc. Nós realmente vamos tentar trilhar pelo mundo aqui do capitalismo. Por quê? Para a série não ficar igual das outras, pessoal. Todo mundo faz séries socialistas, né, e tudo mais. E, sim, é uma ótima estratégia, se você quer, talvez, jogar da melhor maneira possível, provavelmente essa é a melhor estratégia possível. Mas nós vamos pelo outro caminho, nós vamos ser extremamente capitalistas, vamos deixar a galera fundar as fábricas e coisas desse tipo. Vamos para essa linha. Livre mercado, capitalismo, fábricas, etc. E para fazer isso, eu tenho uma ideia aqui. Eu vou jogar o feijão com arroz, que bem jogado costuma dar muito certo no Victoria. Qual que é esse feijão com arroz, pessoal? Nesse início, nós vamos focar, primeiramente, em obras, né, em melhorar nosso setor de obra aqui, nosso setor de construção. E nós vamos, basicamente, fundar muito bem esses caras com mais um ou, no máximo, dois tipos de outras indústrias que nós podemos acoplar aqui para a gente. O que eu já olhei aqui na Colômbia? A Colômbia, ela tem produção... Vou até mostrar isso aqui para vocês, porque isso aqui é importante. Ela tem produção de carvão aqui, ela tem produção de mina de ferro. Ou seja, ela não está completamente desprovida dessas coisas, o que já é muito bom, pessoal, tá? Porque tem várias nações que não tem isso tudo ou que tem muito pouco. Mas a nossa ideia é focar muito mais nos campos de madeira nesse início. Por quê? Porque, basicamente, as nossas construções aqui, o setor de obra, ele é responsável, ele vai utilizar muita madeira para construir, no geral, tá bom? Então, nós vamos fundar, primeiramente, isso. Então, vamos lá, só para mostrar isso para vocês, vamos começar a brincar aqui, né? Primeiro, vamos construir aqui setor de obras na capital. Daqui a pouco eu mostro o porquê. Eu vou querer dois setores de obras aqui nesse lugar também. E eu vou querer um aqui nesse lugar. Eu já vou mostrar para vocês. O que acontece, pessoal? Bogotá é um lugar que tem campo de madeira. Só que, apesar de ter campo de madeira, ele só tem sete espaços para você expandir madeireiras aqui. Ou seja, ele nunca vai ser um campo de madeira muito forte. Agora, esse lugar aqui, ele já tem 25 campos de madeira. E, se eu não me engano, aqui tem alguma coisa também, né? Aqui tem três, é bem pouco, mas tem alguma coisa. Aqui tem oito, é muito pouco. Aqui tem oito, enfim. O lugar que mais tem, definitivamente, é esse lugar aqui com 25. Só que aqui tem um problema. Aqui nós só temos 128k de população. Então, população aqui é complicado. Ou seja, encher as madeireiras aqui vai ser complicado. E, Bogotá, também não tem tanta população assim. A gente tem que aproveitar muito bem a população dele. E também não tem tanto espaço para madeireira. Minha ideia é que esse lugar aqui seja o nosso centro de manufatura nesse início. E esse lugar aqui seja o nosso centro de produção de matéria-prima, que seria madeira. Basicamente isso. Na pior das hipóteses, nós vamos importar madeira. E é isso, né? A gente importa ali a matéria mais crua e processamos ela aqui. Então, beleza. Já colocamos nosso setor de obras aqui para trabalhar, para construir mais obras. Para mim isso está ótimo. Vamos ainda, pessoal, aqui também, na parte de orçamento, colocar alguns impostos. E eu vou colocar aqui um imposto em fumo, que não é a melhor situação, porque muita gente usa fumo. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar alguns radicais, algumas coisas assim, provavelmente. Mas está tudo bem. E vamos aqui colocar preços também. Perdão. Colocar taxas sobre o setor de mobília de luxo. Está certo? Eu poderia ainda colocar em roupa de luxo, mas roupa de luxo quase não dá nada. A gente perde muito ponto de autoridade, por isso não vale a pena. Legal. Feito isso, agora vamos tomar algumas ações aqui, alguns decretos, pessoal. Primeiro decreto que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de utilizar aqui... Cadê? Aqui. Indústria de manufatura, a gente vai incentivar nesse lugar. É isso que nós queremos. E nós queremos ainda, também, incentivar a indústria não agrícola... Aqui. Indústria de recursos. Exatamente aqui. Basicamente, esses dois incentivos que eu quero fazer, deixa essas coisas acontecerem. Apesar daqui também ser um ótimo setor agrícola, nós precisamos focar aqui na madeira, nesse lugar. Eu, sinceramente, acho que isso faz sentido. Quanto de população tem aqui? 112K. Tá. A gente vai poder explorar a mina de carvão e outras coisas aqui. Tá ótimo. Legal. Tecnologia, pessoal. Isso aqui vai ter que meio que fornecer base e estrutura para o que a gente quer fazer, que é justamente industrializar, tirar o poder dos latifundiários, colocar poder para os capitalistas. Toda essa coisa, né? E a principal coisa que eu vejo que nós precisamos pegar é isso aqui, pessoal. Ferramenta mecânica. Isso aqui muda muito a brincadeira, tá? Por quê? Olha só. Vou mostrar isso aqui para vocês, porque isso aqui vale muito a pena olhar. Eu quero vir aqui no setor de construção? Pode ser. Vamos vir aqui no setor de madeiras. E, na verdade, eu tenho que abrir uma madeireira dessa. Eu quero que vocês olhem o seguinte. Essa madeireira aqui, pessoal, vamos ver que tipo de mão de obra que ela tem aqui. Logista e proletário. Qual que é o problema, pessoal? Logista, ele é um cara que ele não contribui em nada para o que nós chamamos aqui. Cadê? Salvo engano, isso está por aqui. É dividendos do governo? Não. Transferência de investimento coletivo. Eu acho que é exatamente isso aqui, ó. Porque está em português, aí fica estranho. Mas eu acho que é justamente isso aqui, ó. Ele não contribui em nada para isso aqui. E isso aqui, pessoal, vai ser uma das principais participações que nós vamos ter de grana dessa galera. Quem que costuma contribuir muito para isso aqui, pessoal? Justamente, transferência do investimento, tá, pessoal? Justamente os capitalistas. Então, o que nós queremos fazer? Nós vamos precisar de bastante madeira. Nosso setor de construção ali, de obras e tudo mais. Nossa Odebrecht aqui, né? Ela depende desse setor de madeira nesse início. Só que expandir o setor de madeira significa simplesmente expandir lojistas. Lojistas não é interessante para a gente. Contudo, habilitando lá isso aqui para serrarias, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui, pessoal, na verdade. Deixa eu achar aqui, me dá um segundo. Tá, vamos lá, pessoal. Olha só. Aqui no campo de madeira, se nós trocarmos isso aqui para serrarias, tudo bem? Nós vamos consumir um monte de ferramenta. Ou seja, a ferramenta é um problema. Contudo, a gente vai ter operário no lugar aqui dos escravos ou proletários, que já é muito bom. E daí, pessoal, habilitando serraria ali, nós vamos poder trocar isso aqui de guilda mercantil para propriedade privada. E qual que é a vantagem de ter propriedade privada? A vantagem é que nós vamos tirar os lojistas daqui, que não contribui nada justamente para a nossa economia, mas nós vamos colocar os capitalistas. Então, esse é realmente o primeiro passo que eu gostaria de fazer. E eu quis explicar isso passo a passo para vocês, porque eu sei que tem muita gente que não sabe como começar no Victoria, tá, pessoal? Então, por isso que eu mostrei isso. E por isso nós vamos pegar aqui ferramentas mecânicas. Ferramentas mecânicas vai desbloquear isso aqui, ó. Ferramentas de precisão, que vai... Na verdade... Isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Ferramentas de aço, que vai me permitir utilizar aço para produzir muito mais ferramentas e não depender só da madeira. Então, isso aqui é muito bom para a gente. Nós precisamos desse cara. Por isso que nós já vamos pegar ele aqui. Então, primeiro nós vamos pegar os tornos, que vai dar alguns desbloqueios aqui interessantes, mas que talvez a gente não utilize muito. E depois nós vamos justamente para o que nós precisamos. Perfeito, pessoal. Feito isso, vamos fazer uma outra coisa que é muito importante para a gente. Vamos declarar algumas zonas de interesse, tá bom? E essa zona de interesse que eu gostaria de declarar, inicialmente, é nessa região. Por quê? Vamos lá. Tem explicação também, pessoal. Eu tenho muito interesse aqui em Lima, tá bom? Por que eu tenho interesse em Lima, pessoal? Basicamente porque tem mina de ouro. Por isso que eu tenho muito interesse nesse lugar. Assim como, salvo engano, aqui no... É, exatamente, cliquei no lugar. Justamente aqui, no Chile, também tem mina de ouro. Então, são lugares que eu realmente gostaria de conquistar. Lima ainda tem uma vantagem, pessoal. Lima tem uma população bem legal aqui, tá vendo? 500k de população. Que é basicamente ali o que os meus grandes estados ali têm, né? Então, incorporar isso aqui para a gente não é ruim. Outro lugar muito interessante de se conquistar é justamente o Equador. O Equador tem um milhão de população aqui, tá vendo? Então, o Equador é muito interessante conquistar. Só que ele não tem grandes... nada aqui para a gente brincar, tá? Então, tem isso, né? Eu acho que Lima é um pouquinho mais interessante para a nossa economia nesse início. Vamos ver. Ok, feito isso, deixa eu ver o que falta mais. Ok, pessoal. Outra coisa que eu estava dando uma olhada aqui, justamente no sistema político. Qual lei que faz sentido nós passarmos nesse momento? Justamente no governo, nós temos os latifundiários e a Igreja Católica sendo os maiores poderes e, inclusive, participando aqui do governo, né? A oposição todo restante. Então, essa galera aqui, eu vou tirar um pouco de proveito dessa situação aqui. Por quê, pessoal? Justamente nas leis, nós vamos aqui nesse momento que nós não temos escola e eu gostaria aqui de promulgar justamente escolas religiosas. Porque, assim, não é o ideal, mas é melhor do que nada. E promulgar aqui as escolas privadas, isso aqui vai demorar um pouco. Eu tenho que tirar muita força da galera, colocar força na elite intelectual e na industrializada. Então, não ter nada de escola ou ter escola religiosa, vamos com a escola religiosa, porque isso aqui vai melhorar muito o nosso sistema de tecnologia. Ainda bem que eu olhei isso, porque realmente era uma coisa que eu não iria lembrar, tá, galera? Ok, feito isso, nós podemos começar a juntar uma grana. Vou colocar aqui, inclusive, velocidade 4. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Eu... Ah! Faltou uma coisinha, pessoal. Uma coisinha bem importante. Eu quero vir aqui na Grã-Bretanha melhorar a relação e na França também melhorar a relação. Eu vou melhorar a relação com todas as Great Powers aqui de preferência, tá? Eu acho que isso vai ser bem importante pra gente. Tá. Vamos ficar bem, João? O que que tá rolando? Estado peruano começou a melhorar nossas relações. Nossas relações são ruins. Não tem problema não, Estado peruano. Eu... Em algum momento eu... Eu planejo, de fato, te invadir, tá? Então, fica a dica aí. Acho que vai dar certo. Vou colocar o comercial. O que que é isso aqui? Força armada fazendo zoeira. Tá. A gente vai ter a era dos caudilhos aqui, hein? Que é basicamente dar muita força pra força armada. Tanto que, se você não completa aquilo, você tem só 30% de força de poder político pro grupo das forças armadas. Agora, se isso aqui completa, daí você tem 60% de força de poder político. Então, é basicamente isso. Se completar... Se não completar, é ruim. Se completar, é terrível. É basicamente isso, galera. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Me dá só um segundo e uma coisa, pessoal. Ok, pessoal. Tô dando uma olhada aqui. Eu realmente gostaria já de queimar infâmia desde o início da jogatina. Então, eu vou tentar ir atrás dessas minas de enxofre aqui que a Venezuela possui, tá? Eu realmente acho que isso vale a pena. Deixa eu ver. Isso, faz uma região, controla o país, pobre civil, trabalha em construção de Estado. Hum, agora literalmente dá pra fazer a troca de Estados. Eu não sabia disso. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui na Venezuela com carinho. Se possível, por favor. Bom, guys, eu quero olhar a Venezuela. Obrigado. A Venezuela tem 9 mais 2 batalhões. Menos batalhões do que eu. Daria pra dar uma trabalhada com ele. Na diplomacia, também é uma relação com a Espanha. Que eu não acho que pode interferir em uma possível guerra aqui. O que que daria pra fazer, pessoal? Daria pra, literalmente, fazer uma conquista de Estado neles. Deixa eu ver quem... Essa galera aqui tá indecisa. Não acho que eles se meteriam, tá? Poderia fazer forçar uma jogada diplomática, mas não vou fazer isso. E vamos simplesmente confirmar isso aqui, tá? Por quê, pessoal? Dessa forma, eu já coloquei aqui Infâmia pra mim. Ok? E nós já vamos começar a queimar essa Infâmia. É bem importante colocar isso dessa forma. Então, nós vamos conquistar justamente esse primeiro território. Vamos ver se tem algum outro território aqui que vale a pena, pessoal. Deixa eu dar uma olhada com carinho aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos ser greedy aqui, tá? Vamos colocar como objetivo de guerra também. Reparação de guerra. E vamos colocar aqui como objetivo de guerra também. Abrir o mercado. Acho que isso aqui não nos causa tanta infâmia assim, não. Deixa eu até olhar. É, não. A gente não subiu tanto a nossa infâmia depois de ter adicionado isso. Aqui vai ser interessante pra gente. E vamos fazer uma outra parada aqui, inclusive, que agora essa DLC trouxe pra gente. Que é o seguinte. Vamos aqui na parte dos militares. Vamos, primeiramente, contratar generais aqui, né? Eu preciso de um general que seja bom de... Na verdade, eu não olhei o que o outro general é bom, né? Deveria ter olhado. Eu consigo olhar aqui? Eu tenho limite de comando, popularidade, saúde, inovação. Aqui é perda de moral e tal. Mas isso é bom tanto avançando ou defendendo, tanto faz. Ok. Você tem ira, que é muito bom pra atacar. E tem persistência, que dá perda de moral ao menos 15%. Cara, que é bem interessante. Você tem perda de moral, recuperação de moral, mas tem 10% ao menos de taxa de eliminação e bem ruim. Você tem recuperação de moral e popularidade. Muito interessante. Tem defesa. Ok. Eu quero você... Cara, eu gostaria de recrutar o outro também, mas tudo bem. Legal. Então, temos generais ali não tão maravilhosos. Mas são os meus generais, então é isso. E esse cara aqui, que é o cara da igreja católica, eu já vou, inclusive, trocar ele pra defender. Sempre que for defesa, ele vai fazer a defesa do front. Sempre que for ataque, esse cara vai fazer o ataque do front. Deixa eu ver se eu consigo contratar mais um. Esse cara tem defesa, tem ataque e defesa. Esse cara aqui é muito bom. E é de novo da igreja, né? Você tem ira e persistência. Cara, ira e persistência é bem interessante, mas nem sempre é o ideal. Nem sempre é o ideal. Vamos pegar esse cara aqui da igreja católica mesmo, ok? E esse cara aí, o novo que a gente pegou, que é você, né? Nós vamos colocar você também como defesa de front. Perfeito, ok. Feito isso, pessoal. Agora vamos clicar aqui nesses caras e vamos aqui... Na verdade, ainda tem que ser aqui na parte militar. Vamos aqui no exército. Eu quero justamente... Deixa eu me lembrar. Vamos pro exército. Aqui na mobilização é exatamente aqui. Na parte aqui de suplementos. Nós vamos ativar chocolate pra ele, pra dar açúcar pra eles, eles terem mais recuperação de moral. E vamos entregar aqui também fumo, tá certo? E o fumo também vai dar recuperação de moral. Ok. Então, são exércitos bem... Bem fumados ali, né? E vamos colocar esses caras nesse front aqui. Perfeito, ok. Vamos lá. Vamos movimentar essa galera já. Movimentamos eles pra lá. Deixa eu ver se a gente tá devendo aqui equipamento pra esses caras. Na verdade, um pouco... Será que eu consigo importar algumas armas? Na real, consigo. Vamos importar aqui do mercado britânico. E isso aqui já é o suficiente por enquanto, né? Não é o ideal. A gente não quer manter assim. Mas vamos fazer esse import aí, justamente pra nos ajudar. Ok. Feito isso, vamos esperar agora realmente. A jogada diplomática que acontecer. Por enquanto, ninguém tá ajudando a Venezuela. Isso aqui ajuda... Assim, né? Ainda bem. Não tem ninguém ajudando a Venezuela. Não tem ninguém que nos ajudaria também. Não dá nada. Eu acho que isso aqui vai ser tranquilo. A gente vai conseguir guerrear com esses caras aí. A queda de Salavere. O que que isso faz? Ah, isso aqui é da Confederação Peru-Boliviana. Eles se confederam ali. E daí eu vou colocar meio que... Qual que vai ser minha ideia contra eles, né, galera? E como eu já disse pra vocês, eu vou precisar eventualmente conquistar eles. Então, é importante que a gente já tenha isso em mente agora. Então, esse cara aqui é fantoche do Estado Bolívia. Basicamente, Bolí... Por que eu aperto F1 toda hora? Que mania. Bolívia e Peru se juntaram aqui numa grande confederação, tá? Então, bem complicado, galera. Pra ser muito sincero, tá? Bem complicado. Vai ser difícil guerrear com esses caras. Talvez eu tenha que fazer algumas alianças aqui. Talvez uma aliança com o Brasil não seja uma ideia. Eu já poderia começar a melhorar a relação com eles aqui. Vamos fazer isso desde já, tá? E vamos tentar fazer uma aliança com eles justamente pra eles nos ajudarem. Impossíveis guerras aqui contra a Bolívia. Provavelmente a gente vai ter que fazer isso. Eu quero tornar essas coisas como objetivo primário. Eu acho que quero que ele tá temeroso, né? Ele tá temeroso. Vamos tornar isso aqui primário. O que que acontece, pessoal? Ele tem esse tempo aqui, até essa roda chegar aqui do outro lado. Ele pode desistir dessa batalha aqui, dessa guerra, tá certo? Ele pode desistir disso. Ele pode decidir não guerrear. Se ele decidir somente entregar o que eu estou pedindo, daí os meus objetivos primários são entregues pra mim. Tá certo? Então, como não tem ninguém ajudando ele, ele tá preocupado, temeroso, etc. Existe uma grande chance dele recuar. Por isso que eu adicionei isso aqui como objetivo primário. Se ele recuar, tudo que é objetivo primário é entregue pra mim. Tudo bem? A galera aqui já tá declarando neutralidade. Enfim, né? Acho que realmente vai rolar e a gente vai tomar aquele estado ali de uma maneira bem tranquila, sem guerras, eu espero. Nós ainda estamos construindo essa parada. Tá faltando três dias. Por quê? A eficiência de obras lá tá ruim. Isso é ruim. Mas tudo bem. Falta doze semanas ainda. Por que você tá com problema de eficiência aqui? Você tem infra, tem tudo aqui. Por quê? Ah! Já sei. É você, né? É, exatamente. Dez por cento a menos em infraestrutura. Ok. Então, isso explica. Ok? Infelizmente, eles resolveram entrar em guerra aqui comigo. Nós vamos começar algumas batalhas e eu espero ser vencedora aqui. Eu não imagino que a Venezuela consiga segurar isso aqui por muito tempo, tá pessoal? Não imagino. O Brasil, ele conseguiu se virar ali com as guerrinhas dele. A gente tá melhorando as relações com quem tem que melhorar. Então, tá bem sossegado, né? Ah, Clippers. Tá sendo problema? Deixa eu ver. Aqui no mercado. Se Clippers é aqui, né? Ah! Tá vendo muito pouco. E repara, galera, que mesmo a madeira dura que era problema no início, então que ela não seja problema, ela ainda é problema pra gente, mas a gente já tá conseguindo lidar um pouquinho, né? Só que aí falta muita mobília, falta madeira, falta muita tranqueira aqui. Precisa muito melhorar nossos setores aqui, querendo ou não. Aqui vai ter um certo avanço aqui, né? Vai ter um avanço aqui. Vamos ver se a gente consegue avançar. A lei progrediu, mas ainda não passou a lei que a gente tá tentando passar. Essa lei aqui, ela foi pra 40%. Ela ainda não passou. Vai ter mais uma vez de girar lá, né? Mas se a gente consegue promulgar isso aí, isso aí vai ser bem importante pra gente ter as nossas escolas. Aqui vai ter um avanço aqui, ó. Vai ter um avanço mínimo aqui nessa região. Ó. Avançamos um pouquinho, né? Um pouquinho só. Daqui a pouco vai aparecer a próxima batalha. Deixa eu ver. Daqui um pouquinho, ó. Até a próxima batalha. 100%. Sai uma nova batalha aqui. Apesar de 20 de ataque e 28 de defesa, a diferença de números aqui é muito grande, né? Estamos perdendo muito mais gente, só que estamos avançando no território. Então, acaba que isso é bom pra gente, tá? Deixa... Vamos aqui na parte da diplomacia. E vamos justamente aqui ver como é que tá essa situação aqui das pazes, né? Repara, nosso apoio de guerra tá em 90. O apoio de guerra deles tá descendo muito rápido. Justamente quando você começa a ocupar territórios, o apoio de guerra dessa galera começa a descer muito. Em contrapartida, pessoal, a quantidade de mortos, né? A gente tem o dobro de mortos aqui em relação a eles. Então, tem isso. Tem que tomar cuidado com esses avanços, assim, dessas formas. Mas aqui eu acho que não tem grandes segredos. Aqui é bem tranquilo. A gente não vai ter grandes diferenças aqui, não. Daqui a pouco já vai acontecer outra batalha. Aconteceu outra batalha lá na frente. Eles vão indo devagar. A gente nem vai precisar recrutar novos exércitos. Tem nada. Grande Colômbia. O que que tá rolando? Discurso empolgante. Animo público. Público convencido. Escolas religiosas. Legal. Isso aqui aumenta a popularidade, etc. Não quero aumentar a popularidade. Eu prefiro só promulgar a nossa parada aqui, tá? Vamos promulgar as escolas que isso aí já vai nos ajudar bastante, principalmente com a nossa pesquisa. Eu não me lembro. Eu realmente não me lembro. Como que a gente olha a quantidade de inovação que a gente produz. É 50 mais 52 por causa da instrução. Tinha um lugar onde a gente via isso. Cara, eu já esqueci completamente como se joga isso aqui, galera. Meu Deus. A gente tem radicais ali aumentando bastante. Grande parte, provavelmente, por causa do nível do padrão de vida. Daqui a pouco a gente vai melhorar isso. Ah, é aqui, ó. Na instrução. Então, 50 pontos, mais 50, etc. Então, passamos as escolas religiosas. E, neste momento, agora, nós vamos melhorar muito, né? Justamente, a nossa nível de instrução aqui. Isso aqui é bem interessante pra gente. Ele vai ajudar. Deixa eu ver se tem alguma outra lei que nós queremos passar neste momento, pessoal. Me dá um segundo. Tá, pessoal. Tava dando uma olhada. A próxima lei que nós podemos passar aqui é justamente uma lei de policiamento. Neste momento, a gente tá sem polícia. E colocar um pouquinho de policiamento aqui não é uma ideia. A comunidade rural vai ficar chateada aqui. Mas eu realmente acho que vale a pena, tá? Porque ela vai melhorar muito a nossa penalidade, o nosso número de radicais devido ao padrão de vida. E dado que padrão de vida, por enquanto, vai ser um problema pra gente, vale muito a pena. Inclusive, deixa eu olhar uma parada aqui. Neste momento, eu preciso desesperadamente de madeira, né? Como que a gente tá de grãos? Grãos aqui, pra gente, é bem barato, pessoal. Bem tranquilo, né? Eu não preciso tomar tanto cuidado aqui, não. Vamos lá. Eu gostaria de realmente finalizar essa guerra aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vai ter mais uma batalha aqui. A gente tá tomando justamente o Wargoal. Vamos ver aqui na parte da diplomacia. Como é que tá essa situação. Eles vão começar a entrar aqui numa parte mais positiva de aceitação de guerra. Apoio à guerra. Ah, pronto. Eles meio que já se entregam completamente aqui, né? Se eu propor tudo... Não, quase. Quase tudo. Eles ainda não querem abrir o mercado. Só que a gente já tá na guerra, né, galera? Vamos aproveitar e abrir o mercado já de uma vez por todas. Eu acho que não faz sentido não fazermos isso. Galera que pegou essa ponta. Eventualmente, eles vão se entregar nesse acordo aqui, tá? Daqui a pouco eles vão. Eles vão. Então, progredimos aqui com a força policial. Não parece, né? Porque era 35, veio pra 34. Não parece que progrediu, não. Mas que simplesmente a gente retornou aqui. Ok. 19. Quase lá, pessoal. Acho que mais uma ou duas batalhas aqui nós vamos conseguir finalizar essa guerra. Como é que tá nossas construções aqui das obras? Mais um tempo aqui fazendo obra. Agora, nós estamos utilizando construção de madeira ainda. Ainda não dá pra vir aqui porque nós precisamos de muitas ferramentas. A gente ainda não produz ferramentas suficiente. Tô tentando aumentar aqui o nosso setor. Justamente, operário aqui, né? Pra justamente nós conseguirmos construir mais setores, mais indústrias de madeira e coisas desse tipo. Enquanto aqui tá ok. Inclusive, vamos ver como é que tá o investimento da galera. A obra privada ainda não tem nada, né? Vamos olhar aqui também, enquanto aquilo ali acontece. Como é que tá? Opa, pronto. Terminamos a guerra aqui. Maravilhoso. Aquilo ali veio integrado pra gente. Eu preciso incorporar isso aqui com 31 pontos. Vamos fazer isso aqui o mais rápido possível. População tá ali. Tem bastante instabilidade. Se eu conseguir, eu gostaria de mandar um decreto aqui. Justamente pra tentar diminuir essa instabilidade. Deixa eu ver. Seria a supressão, não é? É, exatamente. Impressão, bota aí que isso aqui vai valer muito a pena pra diminuir aqui o impacto da instabilidade nesse lugar. Tá ótimo, galera. E de novo, né? Por que que eu peguei esse pedaço? Basicamente por causa das minas de enxofre, tá? Minas de enxofre vai me permitir ter uma indústria, por exemplo, militar. Indústria militar aqui é muito poderoso. Ainda mais midgame de em diante, né? Esse início de jogo aqui não vai ser tão necessário, senão... Tem uma coisa aqui que tá realmente me chamando a atenção. Onde é? Essa zona aqui? Por que que eu tenho tanta penalidade? Uau! 30% ao menos de infraestrutura aqui. Uau, 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 uau. E, basicamente, ele não tem infraestrutura. Meu Deus. Tá, tá. Isso aqui... Me diz o seguinte. É melhor não construir setor de obra aqui. Melhor não construir setor de obras aqui. Deixa eu dar uma olhada geral aqui no mercado. É, definitivamente usando de madeira, galera. Não tem nem o que falar. Tá, vamos expandir aqui as indústrias madeireiras nessa região. Muito melhor, tá? Vamos fazer isso. Isso aqui é obra... Pera. Por que isso aqui veio pra obra privada? Não, eu quero obra do governo mesmo. O que que eu fiz? Hum. Que estranho, mas tudo bem. Campos de madeireiros, eu quero aqui um, dois. Perfeito, ok. E agora vamos lá pra construção. Mostra as obras do governo. Cara, quem fez plantação de banana? What the hell? Não, eu não quero plantação de banana. Eu quero madeira. A gente precisa de madeira. Tá zoando? É, definitivamente precisamos de madeira, cara. Madeira é o que a gente precisa. Ok. Vamos começar a pegar madeira. Eu poderia importar essa madeira aqui nesse início justamente pra gente pagar, inclusive, menos pra construir esses caras. Talvez valha a pena. Vamos tentar importar isso aqui. ver se tem algum lugar onde a gente poderia importar em grande quantidade. O melhor é o mercado russo, mas precisamos de 73 coisas isso aqui. Eu posso importar do Brasil também, tá? E do Brasil eu não gasto clippers. Então isso aqui é bem útil pra gente. Vamos importar do Brasil. E tem um outro lugar aqui. Tá, vamos importar do mercado russo também. Não tem porquê, tá? Só de fazer essa importação aqui, eu acho que nós já vamos derrubar bem o nosso preço da madeira aqui. Isso aqui. E esse dinheiro aqui, ele deveria ficar um pouquinho mais positivo, né? Não? Ó, vamos lá. Nosso saldo total... Opa! Boa! Então, padrão de estabilidade aqui. Passamos a outra lença. Isso aqui é maravilhoso. O campo de madeira aqui, ele realmente tá indo devagar. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Vamos encerrar esse episódio. A gente continua no próximo episódio. Espero realmente que tenham gostado, que tenham compreendido aqui mais ou menos o que nós queremos fazer. Mas, por enquanto, o que eu tinha pra mostrar pra vocês é isso. Deixa aí nos comentários se você tem qualquer ideia aqui pra nossa jogatina. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.